Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai fazer é este vestido aqui, que já são peças pra gente usar agora no final do ano. Gente, o que falar deste vestido? Olha os detalhes. Ele tem essas aberturas aqui. Eu vou virar pra vocês verem as costas dele. Aqui do outro lado também tem essa abertura. Olha que vestido chique, ele tem pregas na saia. E o legal dele é que ele é muito fácil de fazer, gente. Tem molde disponível no site do 36 ao 56. Pra fazer este vestido, eu usei este viscolinho que vocês encontram no site do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, pra você poder adquirir este tecido. Gente, corre que ainda tem este tecido, tá? Eu demorei um pouco pra trazer pra vocês, que eu tava esperando chegar mais perto do final do ano. E tá aqui o resultado final, este vestido maravilhoso. Super cara de festa, mas se você quiser também usar com uma rasteirinha, fica super bacana. E falando em rasteirinha, olha só o que eu coloquei no pé pra compor o meu look. Gente, este tamanco, que ele é maravilhoso, ele é muito confortável. E olha que graça que ficou. Este tamanco aqui, vocês encontram na Dona Rita Calçados. Também vou deixar o link dela aqui embaixo no box de informação. Pra quem quiser estar adquirindo este tamanco e muitos outros tamancos, sapatos e escarpãs, sandálias, um mais lindo que o outro. E agora chega de falar e vem comigo aqui fazer este vestido pra você usar agora no final do ano. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que é aquele vestido top que vocês viram aí no começo do vídeo. Eu vou colocando aqui meu molde no tecido e vou cortando. Pra quem não tem prática, gizio alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Gente, nas partes estão escritas quantas vezes você precisa cortar cada parte, tá certo? Então lá no molde tá tudo explicadinho. Então eu vou cortando aqui e depois vocês vão ver que eu vou acelerar o vídeo pra ele não ficar muito longo. Mas eu vou posicionando aí no meu tecido, ok? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então agora que a gente já cortou as partes, nós vamos começar a montar. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o ventilador, porque tá muito quente, tá gente? Então não tem como eu ficar com ele desligado. Vamos começar pela parte das costas. Lembrando que esse processo que eu fiz aqui com vocês, vocês vão repetir no lado do fogo. Vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha. Agora, unindo as laterais. Gente, por que que eu faço com bastante recorte assim? Mesmo processo aqui, tá? Porque quando a gente trabalha com tecido plano, a gente teria que pôr pence. Então, em vez de pôr as pences, eu faço os recortes assim, eu consigo eliminar as pences, que eu não gosto muito de pence em roupa. Então, eu acho que com o recorte fica mais bonito. Ó, vai costurar assim. Vamos pegar aqui a parte da frente. E também já vamos unir. Ó, vai pegar essa parte que é cortada aqui na dobra do tecido, né? E vai colocar aqui, ó, pontinha com pontinha e vai pra máquina passar uma costura aqui nas laterais. Uniu as laterais aqui, já vai vir aqui com a parte das costas e vai unir também lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui unindo a lateral, tá? Dos dois lados. A gente vai pra máquina, então, agora fazer esses processos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó. Tchau. 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 jeito. Você vai passar uma costura por toda essa parte superior aqui, tá? E também vai passar uma costura aqui, olha, nessa partezinha aqui pra fazer o acabamento, tá? O resto você pode deixar aberto. Antes de fechar a parte superior, você precisa colocar a alcinha. Eu vou usar essa alcinha aqui que chama rabo de gato, tá? Se você quiser usar do mesmo tecido, gente, é só cortar na largura que você preferir. Eu vou ter que medir no corpo antes de costurar, mas que nem aqui eu já posso costurar. Então, eu coloco a pontinha dela aqui, olha, pra costurar e a outra pontinha aqui. A outra ponta eu vou posicionar aqui nessa costura, mas aí você vê onde você quer que ela fique. Você pode pôr aonde você quiser, tá, gente? Só mede no corpo pra ver a altura que você vai precisar dessa alça. Então, agora a gente vai pra máquina, né? Terminar aqui esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Tá? Tchau. 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 Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A parte da saia. Gente, a parte da saia, é... este tecido, ele tem este barrado único, né? Ele tá menor do que ele realmente é, porque eu tirei, olha, essa parte aqui, tá? Que eu vou usar essa parte na faixa da cintura. Então, pra ficar uma coisa bem bacana, brincar com as estampas, eu tirei essa parte de baixo. Então, a saia, ela tem que ser reta embaixo. Por quê? Pra gente aproveitar esse barrado dela, tá? Então, tirei isso daqui, que eu vou colocar a faixa na cintura pra dar o acabamento na blusa. E aí, a minha saia, ela tá cortada reta. Tá uma tira no comprimento que eu vou querer a saia, tá certo? Eu tenho que fazer a barrinha ainda. E eu vou fazer, então, pra ela ficar... Eu não gosto muito de saia franzida. Pode franzir, é bem mais fácil e rápido de fazer. Mas, como eu não gosto do efeito franzido, eu vou fazer uma saia com pregas, tá? Então, o que que eu fiz? Eu dobrei o meu tecido ao meio e achei o meio do meu tecido, que tá aqui. Marquei com esse alfinete, tá? A partir desse meio, eu tenho que medir a minha cintura. Então, no meu caso, a minha cintura é uma cintura de 70 centímetros. Então, aqui é o meio da saia. Se eu tenho uma cintura de 70 centímetros, tem que dar 35 centímetros pra cá e 35 centímetros pra lá, dando 70, que a hora que a gente for colocar na blusa, tem que bater ali na cintura da blusa, certo? Então, as pregas, ó, eu fiz metade aqui, eu fiz a olho mesmo. Gente, já tá dando aqui, olha, ó, os 35 centímetros que eu preciso, tá vendo? Deixei um pedacinho aqui, que é onde a gente vai colocar o zíper. Vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado, tá, gente? Eu faço a olho, eu mais ou menos vejo a largura das pregas e vou fazendo, gente? Não tem muito segredo, ó. Você dobra assim, ó, dois dedinhos, no meu caso, eu tô pondo. Se você não quiser fazer com prega, não precisa, você faz do jeito que você preferir a sua saia, tá vendo? Aí, ó, mais ou menos tem que ficar na mesma largura as pregas, certo? Então, eu faço assim, ó. Vai a zóio mesmo. Mas, se você tem medo de fazer no zoiômetro, como eu faço, tem um vídeo já aqui no canal, gente, aonde tem até a modelagem pra você imprimir aí dessa saia com esse tipo de prega, tá? Eu não sei se tem o vídeo da modelagem ou se tem o molde, mas eu sei que eu já fiz essa saia aqui com vocês. Então, ou tem a modelagem dela ou tem o molde disponível pra vocês imprimirem em tamanho real. Então, é só ir dando sequência aqui até acabar aqui o tecido, até os 35 centímetros do outro lado. E aí Então, agora que já deu aqui a minha cintura, bateu já com o tamanho que eu preciso, tá tudo alfinetadinho, eu vou pra máquina passar uma costura pra segurar essas pregas aqui e elas não saírem fora do lugar. Só passar uma costura reta aqui pra segurar as pregas, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui primeiro o que que eu fiz, ó, com a saia. Passei uma costura pra segurar todas as pregas, tá vendo? E agora, depois a gente já vai colocar a saia ali na blusa. Antes de colocar a saia na blusa, lembra as duas, eu cortei a tira, né? Eu cortei a tira de fora a fora, aí ela tava assim, né, gente? Ó, emendada aqui, ó. Aí eu dividi ela no meio, porque eu vou precisar de uma pra cima e outra pra fazer o acabamento aqui de baixo. Aí eu peguei essa tira, passei com o ferro, olha, uma viradinha pra dentro e a outra viradinha pra dentro, tá? Coloquei aqui, ó, e alfinetei, tá vendo? Vai ficar esses buraquinhos aqui, por isso que a gente precisa dar o acabamento com a tira pra ficar bem acabadinho. Alfinetei tudo, tá? Aí, você vira, ó, e aí a gente vai passar uma costurinha aqui, porque depois só que vai ficar uma costurinha aparente, ó. Então, vira dessa forma, assim fica mais certinho e você já alfineta tudo onde você precisa aí, ó. Tá vendo? Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Alfinetei, não alfinetei? Aí eu viro o tecido pra mim costurar essa viradinha aqui, ó. Do outro lado, mesma coisa, gente. Tá? Agora a gente vai pra máquina e vai passar uma costura aqui, olha, nesse vinco que a gente fez com o ferro. Quando a gente virar, vai ficar costuradinho, ó, mede pra ver sim, ó, se tá batendo aqui. Tem que bater certinho pra ficar um acabamento bem feitinho, tá, gente? Ó, tá batendo. Então, agora a gente vai pra máquina e vai passar uma costura aqui, olha, bem aonde a gente vincou com o ferro, tá? Depois, a gente já vai vir aqui nessa outra parte, tá vendo esse processo que a gente fez? A gente vai fazer com a saia. Primeira coisa, você acha o meio aqui, tá? Você vem aqui, olha, vai marcar aqui, a gente já vai pra máquina e já faz tudo. Achei o meio aqui, certo? Ó, coloco um alfinete. Vou pegar aqui a minha saia e vou fazer o mesmo processo, gente. Ó, já achei o meio da minha saia, tá riscadinho aqui o meio da minha saia. Aí eu faço a mesma coisa, meu povo. Vem aqui com essa parte, ó. Coloco o meio aqui da saia com aqui o meio que eu achei, ó. E aí eu vou passar uma costurinha aqui também, tá vendo, ó? Só nessa beiradinha aqui. Se você não tiver prática, alinhava tudo isso daqui, viu, gente? Porque, se não, vocês vão se confundir tudo na hora de costurar. Deixa eu virar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. E aí, ó, você alfineta, depois você vai passar uma costurinha, a mesma coisa, no vinco aqui que você fez. Com o ferro. Por isso que é importante fazer o vinco no ferro, tá? Se você quiser que essa tire seja um pouco mais fina ou um pouco mais grossa, fica a seu critério. Só tome cuidado com o comprimento da saia, né? Calculem aí certinho pra você não perder o barrado da saia. E aí E aí Amém. Aí, a hora que você costurar tudo, vai ficar assim, ó, deste lado, tá vendo, ó? Com este barrado aqui, olha que graça que vai ficar o vestido, gente. E depois que a gente terminou isso, aí sim, depois que eu costuro... Tá vendo que não tem costura aparente? Se você não quiser que fique costura aparente, você não se importar, você pode deixar desse jeito mesmo, gente. Eu gosto de dar um bom acabamento por dentro, então eu vou vir aqui depois, tá? Achei o meio. Aí, eu venho aqui e vou posicionar, ó. Se você quiser até costurar tudo junto já, ó... Pode costurar até tudo junto, essa parte de cima, a parte de baixo não dá, porque vai ficar uma costurinha aparente. Então, escolham aí aonde vocês vão querer deixar a costura aparente, se é em cima ou embaixo. Peraí que eu já mostro pra vocês, pra vocês entenderem. Peraí que eu vou deixar a costura aparente. Peraí que eu vou deixar a costura aparente. Aí, depois que você costurou essa parte de cima, aí você vem aqui e costurou a parte de baixo do outro lado, aí você posiciona aqui, ó. E aí, sim, ó, vai ficar uma costurinha aparente, não tem como, do outro lado aqui vai ficar só uma costurinha aqui embaixo, olha, na saia. Em cima não vai ter costura aparente, tá? Então, agora, bora pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, ok? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto